Entre as melhores, conheça a rotina das escolas da região mais bem colocadas no ranking do Enem 2015. É uma satisfação de saber que a gente pertence a esse colégio, de saber que a gente está se esforçando, está tendo um ótimo aprendizado e mostrar esse rendimento. Em passe, greve dos bancários completa um mês. É a maior paralisação desde 2004. Eleição indefinida. Pela segunda vez, julgamento do recurso sobre candidatura de Oti Júnior é retirado da pauta no TRE. O resultado das urnas. Ao vivo, o prefeito eleito de Pindamonhangaba, doutor Isael do PR, fala das prioridades para o governo que começa em janeiro. Mais PDV. Sindicatos pedem e Embraer abre novo programa de demissão voluntária. Fé na estrada. Há uma semana do dia da padroeira, aumentam as romarias a pé na Via Dutra e também o risco de acidentes. A gente vem pensando em chegar bem aqui, né? Já vem agradecendo desde lá, né? Estes são os destaques de hoje do Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite a você. Boa noite. Uma rotina intensa e diária dedicada aos estudos. Assim é a vida dos alunos matriculados nas escolas com maior pontuação no Enem. Três instituições da região estão na lista das 100 melhores do país, de acordo com o MEC. Aqui a rotina é pesada. Os alunos entram às sete da manhã e só vão embora às cinco da tarde. Não é à toa que o Colégio Juarez Vanderlei, em São José dos Campos, ficou entre os 100 melhores do Brasil no ranking divulgado pelo Ministério da Educação esta semana, que leva em consideração a nota do Enem. A instituição é de número 59. Na região, ocupa o primeiro lugar, com 676 de média na prova objetiva e 792 na redação. O período integral faz a diferença, porque é um tempo maior que o nosso aluno tem para se dedicar ao estudo, para se dedicar aos projetos, para tirar dúvidas, plantões de dúvidas. Então, isso tudo faz com que o nosso aluno, ele se desenvolva mais e melhor. O colégio é mantido pela Embraer, por isso, é considerado particular. Mas não há mensalidade. Ao todo, são 600 estudantes do ensino médio. No ano passado, a instituição era de número 54. Segundo a diretora, a queda de cinco posições não preocupa. Várias novas escolas e escolas com um número muito pequeno de alunos, como, por exemplo, 14 alunos, 20 alunos, ou seja, escolas de 1 a 30 alunos, ingressaram nessa listagem com bons resultados. Atribua isso à nossa classificação cinco pontos, além da do ano passado. Embora, continue ressaltando, os nossos resultados absolutos tenham melhorado. Isabelle está no terceiro ano e quer ser engenheira civil. Matheus, no segundo, diz que vai ser médico. Os dois vão prestar o Enem nos próximos dias 5 e 6 de novembro. É uma satisfação de saber que a gente pertence a esse colégio, de saber que a gente está se esforçando, está tendo um ótimo aprendizado e mostrar esse rendimento. Se os alunos fazem mais o vestibular, se já estão preparados para o que eles vão encontrar, definitivamente eles vão saber como lidar com os problemas que ele enxergar na hora da prova e saber também o que cobra, até em questão de conteúdo, o que cai mais em determinado vestibular e o que cai em outro. Mas duas escolas da região, também particulares, constam no ranking. Ainda em São José dos Campos, o poliedro ficou na posição 99, com médias de 661 na prova objetiva e 757 na redação. No ano passado, foi melhor classificado, era o número 80. Em Taubaté, o Colégio Objetivo Júnior é o 75º da lista. No Enem de 2014, a instituição ficou em centésimo décimo quarto lugar e nem chegou a entrar para a lista das 100 melhores do país. Ou seja, de um ano para o outro, subiu 39 posições. Um motivo a mais para comemorar. Tem um ensino bem focado, então dependendo do ano, tem alunos um pouco melhores, um pouco piores, e você tem uma variação pequena. Então tem ano que a gente já ficou em décimo segundo, ano que a gente já ficou em trigésimo e pouco, então cada ano vai mudando um pouco mesmo, mas acho que depende da turma, porque o ensino é sempre bom e de qualidade. Uma das razões foi o aumento na nota da redação, de 692 para 751. O desempenho na prova objetiva também melhorou. A nota passou de 613 para 669. A redação, ao meu ver, ela concatena, ela junta todas as outras matérias, filosofia, história, biologia. Então isso dá para o aluno a oportunidade, a redação é um espaço de oportunidade para que ele possa colocar em prática outros saberes. E se depender desses alunos, a média das notas no Enem 2016 vai ser ainda maior. A gente espera, a gente está estudando para isso, e se todo mundo quer passar em cursos concorridos, acho que a gente pode subir sim ainda. A greve dos bancários completou hoje um mês. É a maior paralisação desde 2004. Os bancos oferecem 7% de aumento, mais um abono de R$ 3.500. Os bancários querem quase 15% de reajuste. O sindicato da categoria e a federação dos bancos estão reunidos neste momento. Os banqueiros já ofereceram 8% de aumento, mas as negociações ainda continuam. Saques e pagamentos de contas podem ser feitos nos caixas eletrônicos, correspondentes bancários e casas lotéricas. Algumas operações financeiras também são possíveis pela internet e por aplicativos de celular. A Embraer vai abrir um novo programa de demissões voluntárias. As inscrições começam nesta quinta-feira. O novo PDV ocorre menos de um mês do encerrado em 14 de setembro e que teve 1.463 inscrições. Agora, segundo a Embraer, serão aceitas adesões apenas de alguns setores específicos que não foram informados, com o objetivo de evitar o desequilíbrio das operações. Mas a medida atende ao pedido de alguns sindicatos, como o dos secretários, engenheiros e técnicos de nível médio, que afirmam ainda haver funcionários interessados no programa. O plano de incentivo é o mesmo do PDV anterior. Além dos direitos trabalhistas, a Embraer oferece um bônus de 40% do salário por ano trabalhado, garantindo um mínimo de dois salários nominais brutos. O pacote, que é isento de imposto de renda, também prevê convênio médico e odontológico por seis meses e apoio e orientação para transição de carreira ou aposentadoria. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 11 de outubro. As adesões serão analisadas pela Embraer nos dias 13 e 14 e o resultado divulgado no dia 17. O PDV é parte de uma série de ações que vêm sendo adotadas pela empresa a fim de adequar a produção à demanda de mercado. O objetivo é reduzir custos em 200 milhões de dólares por ano. A morte de dois homens que se afogaram dentro de um carro comoveu a pequena natividade da serra. O acidente aconteceu na segunda-feira de madrugada, no bairro Vargem Grande. Aquino de Oliveira, de 69 anos, e Antônio dos Santos de Carvalho, de 38, voltavam da festa de um vereador eleito na cidade quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu no lago. Os corpos foram resgatados na manhã de terça-feira. O enterro foi hoje. Aquino era aposentado e pai de nove filhos. Antônio trabalhava como lavrador e deixa uma menina de seis anos. A Polícia Civil tenta identificar duas mulheres que teriam atacado duas adolescentes na noite do último sábado em Guaratinguetá. As menores estavam no ponto de ônibus próximo a um shopping da cidade, quando uma delas sentiu uma picada no braço. Uma amiga publicou nas redes sociais que uma seringa teria sido usada no ataque. O delegado seccional, Márcio Ramalho, investiga o caso, que está sob sigilo. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o doutor Isael, do PR, prefeito eleito de Pindamonhangá. Não saia daí, a gente volta já já. Hora certa para você, 6 horas, 58 minutos, quase 59. Até já.